E aí você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, cheguei com ele, Emerson Pansieri, e aí Pansi? Fala Piozão, tudo certo? Tudo beleza. Tem muita coisa legal hoje. Tem, mais um conteúdo do Cruzeiro aqui no canal da Itatiaia no YouTube. Vamos falar aí de público no jogo contra o Remo, tá chegando, decisão do Cruzeiro, partido importante. Vamos falar de jogador que não pode atuar e aí o Cruzeiro precisa de um substituto, problema pro Pesolano. Mas antes disso, vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho pra sempre que estivermos juntos, eu e o Pansieri aqui no YouTube da Itatiaia, você receba no seu smartphone, no seu tablet, aquela notificação pra vir correndo pra cá e acompanhar as notícias do Cruzeirão. Então vamos lá, Pansi. Agora tem vários assuntos pra gente discutir aqui com a galera que tá nos acompanhando. Primeiro, vamos por partes. Ingresso. Tinha, mas acabou. É isso mesmo? É. Olha só, a torcida do Cruzeiro, ontem eu usei a palavra espetacular na entrevista com o Willio Oliveira, entrevista que inclusive tá bombando no nosso canal do YouTube. Gente, só a mãozinha de gratidão, só de gratidão por muitas mensagens que a gente tá recebendo, muita gente emocionada. Inúmeras mensagens. Ô Pio, aquela ideia que você teve de colocar o Piquetito e o Vibra, o Vibrante, narrando um jogo, um gol, foi espetacular. Foi espetacular. Eu não me canso de ver aquilo ali e eu arrepio todas as vezes que eu vejo. Tá no nosso canal do YouTube também, hein? Que show, hein, pai? Pessoal, vai lá acompanhar porque ficou realmente sensacional, ficou espetacular. E aí eu falei com o Willio Oliveira, eu usei a palavra torcida espetacular. Eu recebi de vários amigos cruzeirenses, Pansieri, você foi muito carinhoso com a torcida porque realmente a torcida do Cruzeiro tá sendo espetacular. Ô Pio, quando a gente vai lá no sócio 5 estrelas e a gente só vê o número subindo, 51, daqui a pouco 52, 53, 54, que é o número de sócios, esse número também a gente tá vendo o apoio na arquibancada. Então, independência lotado! 22 mil torcedores com certeza pra passar muita força ao Cruzeirão do técnico Paulo Pessolano. Hoje, foram 300 ingressos disponíveis daquela turma que pôs no carrinho, mas não pagou. E aí, o que aconteceu? Voltaram pra... ficaram disponíveis. Mas aí, tinha, mas acabou. Tinha, mas acabou. Acabou o ingresso! Gente, olha só. A torcida do Cruzeiro tá demonstrando o carinho que ela pode dar ao clube ao máximo. E mais do que isso, né? E aí, o torcedor fica empolgado. Se a gente que faz a cobertura fica empolgado, também tem o Ronaldo fenômeno. Então, o comportamento do Ronaldo, como é que o R9 vai estar, se ele vai estar empolgado, se ele vai cantar. O Ronaldo é mais comedido, né? A gente sabe que o Ronaldo é um cara mais serião, assim. Fica quietinho, não é muito falhafatoso, não. Então, mas ele vai estar lá. E certamente vai no vestiário. Imagina se chegar assim, o Ronaldo trono, vira pro Edu e fala assim, Edu, seguinte, cai ali no meio, você pega uma bola ali, bate no direito, pensa. Aí eu ia ficar só assim, balançando a cabeça, não, eu quero ouvir isso aí como orientação. Porque o Pessolano gosta disso. Faz o gol aí, que o jantar é por minha conta. Imagina, porque é uma forma também de endossar as coisas que o Pessolano fala. O Pessolano é muito estrategista, né? E aí você pega um Ronaldo que viveu tudo isso no dia a dia, e aí ele vai e passa todo esse incentivo, essa motivação pros jogadores. Mas tem um jogador, Pansieri, que no brasileiro tá bem, é uma das peças ali no time titular do Paulo Pessolano, mas Copa do Brasil ele não pode jogar. Neto Moura, ele que já atuou pelo Mirassol na competição, no mata-mata, é desfalco. E aí o técnico Paulo Pessolano vai ter que encaixar uma outra pecinha ali. Os trabalhos já foram encerrados, o Cruzeiro treinou na Toca da Raposa, encerrou a preparação pro jogo contra o Remo, mas fica aí essa pontinha de dúvida na cabeça do Uruguai, né? Vamos fazer uma coisa diferente? Você que nos acompanha aqui no YouTube da Itatiaia, vou lançar essa pergunta pra vocês. Vamos lançar? Vamos lá. Quem pode ser o substituto de Neto Moura no meio-campo do Cruzeiro? Você vai responder aí nos comentários do vídeo, você vai lá, coloca. Quem? As opções são o Pedro Castro, o Mitkovi e o Adriano. Aí todo mundo pergunta assim, ô Pansieri, e o Canezinho? Corre por fora. Corre por fora porque, sinceramente, Pio, eu não sei até que ponto que o técnico Paulo Pessolano vai expor um jogador que ele tem como uma figura importante nesse meio-campo do Cruzeiro num jogo que vai ser intensidade. Se o jogo do Paulo Pessolano é intenso, normal, por exemplo, no Série B, imagina em Copa do Brasil. Acabou de voltar de lesão. É isso aí. Esse detalhe é uma peça importante? É. Ia voltar contra o Grêmio, aí deram uma seguradinha. Agora, possivelmente, volta contra o Remo nesse jogo de Copa do Brasil. Tá fora desde a primeira rodada da Série B, aquele jogo com o Bahia, Cruzeiro perdeu lá em Salvador. Jogo difícil, né? Jogo complicado. O Bahia é o líder da Série B, né? Divide com o Cruzeiro a pontuação, mas tem aí nos critérios de desempate, gols marcados, mais gols marcados com o Cruzeiro. Saldo de gols maior do que o Cruzeiro, melhor dizendo. Então, vamos esperar, mas o Canezinho é uma peça importante, deve ficar aí para o segundo tempo, mas o Pessolano vai ter que escolher aí quem é que ele colocará nesse time titular. Pessolano vai escolher e você também. Coloque aí no nosso chat, mande a mensagem que vamos interagir com você. Treinador, Pessolano e os nossos ouvintes, Pessolano. Estão todos personalizados. Todo mundo está personalizado. Eu gostei dele. Ô, Bonita, chega lá, fala bem, inteligente. O William Oliveira elogiou ele bastante. Sabe o que eu acho interessante do Paulo Pessolano? É que ele chega na entrevista coletiva, ele tem já uma noção do jogo, assim, e explica fácil para a gente. E tem uma coisa que o Paulo Pessolano fez, que eu acho que todo treinador que vem ao Brasil precisa fazer. Ele precisa se adequar à nossa língua portuguesa. Sabe por quê? Porque é uma forma dele chegar, não é na gente, não. Não é no jornalista, não. É no torcedor. Porque o torcedor muitas vezes não entende. O espanhol, a gente vê que o torcedor às vezes tem dificuldade. Não, o pessoal não, ele se esforça para falar português. Agora, ô, Pio, eu esqueci. Eu tinha combinado um negócio com o nosso Marcelo. Vamos chamar? Vamos lá. Vamos chamar a torcida no vídeo? Vamos embora. Olha o que vocês podem fazer nesta quinta-feira. Segura aí. Olha essa imagem aí que o torcedor fez. Olha a torcida no vídeo. Pio do céu, essa tecida do Cruzeiro, é de arrepiar. Que show, hein, pai? Que show, hein, pai? Essa torcida, meu Deus. E eu tava ali no campo, você tava também, você sente o gramado dando aquela vibração, né? Aquela vibração sonora, porque o torcedor não parou de cantar um minuto. E do lado de fora do estádio, né? Aquela história bonita, né? Quem fez aquele vídeo? Não sei, mas quem fez tá de parabéns, viu? Mostrou aí de fato a força da torcida. Ou será que foi num prédio? Ah, eu acredito que tenha sido num prédio ali na região, né? Foi insensacional. Mas ficou muito bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. E tal de parabéns. E aí, quinta-feira tem mais... É, dá até perigoso falar isso. Mas é quinta. É quinta. Não é quarta, não. Nossa, agora eu até assustei aqui. Nossa, eu acho que eu vou pedir pra apagar essa... Não, vamos não, porque vai dar tudo certo. Brincadeiras à parte. Mas a torcida do Cruzeiro será importantíssima nesse jogo contra o Remo. Até porque o Remo é uma pedra no sapato do Cruzeiro, né? É, o Cruzeiro tem um tabu a ser quebrado aí. Não vence o time há mais de 40 anos, né? O Vibrante falava isso na nossa mesa redonda. Mas tabu serve pra ser quebrado. Com respeito, óbvio, ao Remo. Técnico Paulo Bonamigo é um profundo conhecedor de futebol brasileiro. Já treinou várias equipes. A gente sabe que esse time também tem jogador que, inclusive, conhece o Cruzeiro. Que é o Showa, né? Que foi revelado na base do Cruzeiro. Então, todo respeito ao time do Remo, que tá aqui desde o fim de semana. O Rubem Júnior nos informa que ele está aqui desde domingo. É, chegou cedo, hein? Chegou cedo. Chegou cedo. Preparação, inclusive, fechada hoje no CT, lá na Drummond. É isso aí. Agora a gente vai mudar de assunto. Já falamos de ingressos. Já falamos de torcida. Já falamos de jogador que não vai poder atuar porque já tinha vestido a camisa de outra equipe na Copa do Brasil. Agora a gente vai falar de um que voltou pra Toca da Raposa. Mas pra começar aí os trabalhos de fisioterapia, meia João Paulo, ele que passou por uma cirurgia no fim de abril. Uma cirurgia na coxa. Tá agora fazendo a fisioterapia entregue ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Também conhecido como DM. Que tem o Bruno Maziotti, né? Como o grande chefe desse departamento. Bruno Maziotti, muito tempo de Corinthians. Passagens também por agora no vídeo a real. Conhece muito o Ronaldo. O Ronaldo daquela época que foi atleta do Corinthians. E ele também tem uma importância nesse departamento do Cruzeiro. Que vai tratar o jogador com o cuidado que ele merece. Fisioterapia é uma boa. Porque ele já vai à toca, né? Deve ser muito ruim pro jogador ficar vendo em casa. Todos os companheiros indo treinar. Controlinho. É. Na mão. Não. Que pezinho. Videogame. Não. Ele vai lá. Já começa a ver. Brinca com um. Brinca com o outro. Passa incentivo. O João Paulo tem muita vivência no futebol também. Apesar de a gente olhar pra ele. Ele tem cara de novinho. Ele é um jogador que já tem bagagem. É importante, né? Porque esse grupo do Cruzeiro, pelo que a gente vem tendo contato com os atletas, é um grupo que é muito homogêneo. Todo mundo se dá bem. Todo mundo sabe que um precisa do outro. É isso aí. Boa sorte, João Paulo, na sua recuperação. Boa recuperação pro João Paulo. Com certeza o Paulo Pesolano tá aqui esperando pra poder ter você à disposição no elenco. Agora é aquele assunto que a gente já tratou nas nossas conversas aqui na Rádio Itatiaia, também no YouTube, na programação esportiva, também nos programas Rádio Esporte, Turma do Bate-Bola, Apito Final, Tiro de Meta. É um papo que a gente não gosta de ter, mas ele é importante pra falar porque isso não pode mais acontecer no futebol. Esses cânticos homofóbicos. A homofobia é crime. Então todo mundo tem que estar ciente disso. E aí rolou cântico homofóbico de parte da torcida do Cruzeiro contra o Grêmio e também da torcida gremista contra o Cruzeiro. Mas aí a diretoria do Grêmio entrou com uma notificação de infração no STJD, cobrando do Cruzeiro, denunciando o Cruzeiro por cânticos homofóbicos, mas aí o Cruzeiro também denunciou o Grêmio. O STJD confirmou hoje numa matéria publicada no site que a notificação do Cruzeiro foi recebida. Agora a procuradoria vai analisar pra ver se dá sequência ou não a essas duas denúncias. Mas que fique de exemplo, né, Pansieri? Isso já não dá mais pra acontecer na sociedade. Ô, Pio, muita gente chama de mimimi. Eu não chamo de mimimi. Jamais. Você sabe por que eu não chamo de mimimi? Porque os tempos são outros. Aí a pessoa fala assim, ah, mas na década de 70, lá em 80, nos anos 90, a gente xingava. Xingava a família do árbitro, do companheiro. Enfim, gente, isso passou. O mundo agora é 2022. Evoluiu. Graças a Deus, estamos num processo. A gente tem que quebrar esses paradigmas, racismo, por qualquer coisa, etnia, opção de cor, opção de gênero também, né? A gente sabe. Gente, vamos parar com isso. Tem tanta música legal. Eu mesmo. Você sabe disso. Quando a gente viajou junto pra Chapecó, eu falava com você que queria resgatar no gol do Cruzeiro um cântico que eu sempre gostei que a torcida cantava, que é o ô meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai. A torcida parou de cantar. Então, ao invés de cantar xingando, o time canta músicas que têm a ver com o clube, né? Coisas que exaltem o clube, o tamanho do clube, os títulos do clube. Mas, gente, o torcedor do Cruzeiro que mais pode fazer é a música, que mais tem é título. E muita música bonita, né? É. Só essa que você deu exemplo, mas tantas outras aí. Então, fica aqui a nossa dica. Não sei se é que a gente pode dar uma dica pra essa torcida, mas fica aqui a nossa fala importante sobre esse assunto, que também precisa ser discutido, não pode ser colocado debaixo do tapete, não. É isso aí, Panceiro. Mais alguma coisa a acrescentar? Pra você, de novo, vou chamar de novo pra você acompanhar a nossa live com Oswaldo Reis, com Alberto Rodrigues, com o William Oliveira e com o Pio e comigo também. Fizemos esse bate-papo, nossa mesa redonda da terça-feira. Então, você acessa lá, mesa redonda, Cruzeiro, você vai ver a fotinha do Pio, sempre com a camisinha azul, tranquilo, beleza? O nosso piquitito com o chapeuzinho dele, o vibrante com aquele carisma de sempre. Que você vai, acessa e vê aquele conteúdo exclusivo pra você e sempre tem vídeo novo aqui no nosso canal. Por isso, se inscreva, ative o sininho, tá aí, ó, apitando o barulhinho do sininho aqui, ó, pra todo mundo se inscrever, receber as notificações do YouTube da Itatiaia, pra correr aqui sem que tiver um conteúdo novo. Vambora, Panceiro. Temos que preparar muita coisa pros programas ao longo do dia aqui na Itatiaia. E amanhã tem Jogaço, Cruzeiro e Remo, uma programação especial, uma jornada esportiva também, super completa, porque tem dobradinha. Mas não é dobradinha pra comer, não, tem a dobradinha especial, piquitito e Alberto Rodrigues, o mais vibrante. Só aqui na Itatiaia você acompanha essas duas bandeiras da comunicação, juntos em um jogo, do seu time do coração, o Cruzeirão. Um abraço pra você, fui! Valeu, galera! Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma